Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Na verdade, Sr. Deputado André Ventura, o Chega pediu este debate, não para debater estratégias e visões para o país, mas mais uma vez para fazer o seu momento de redes sociais e de insinuações sobre as instituições. Isso, Sr. Deputado, eu volto a frisar, descredibiliza as instituições e descredibiliza uma coisa que eu prezo muito há muitos anos de quem foi deputada nesta Casa 22 anos. É o debate parlamentar com clareza. E por isso, porque prezo esse debate, Sras. e Srs. Deputados, vamos ao que interessa neste ponto. E o que interessa, em primeiro lugar, é que Portugal está confrontado como um mundo com duas transições absolutamente essenciais. Por um lado, a transição digital para modernizarmos e inovarmos a nossa economia, e, por outro lado, a transição climática e a transição verde, de forma a que nós possamos combater as alterações climáticas e, ao mesmo tempo, aliar estas duas transições, desenvolvendo o nosso país. Ora, para isso, o que é que o Governo fez? Em primeiro lugar, teve uma estratégia de atração de investimento estrangeiro em Portugal, que volta a frisar, nestes oito anos, cifras de 156 mil milhões de investimento estrangeiro direto a Portugal, com a criação de, não só desenvolvimento territorial e desenvolvimento social, mas a criação de 640 mil postos de trabalho, dos quais 495 são postos de trabalho qualificados e que, por isso, Sras. e Srs. Deputados, também aqui nós usámos total transparência, obedecendo sempre às regras que são muito fiscalizadas destes investimentos, desde as habilitações técnicas mais exigentes e que nunca pode resultar, nunca pode resultar, Sras. e Srs. Deputados, para os futuros Governos também, não pode resultar de qualquer decisão arbitrária ou discricionária do Governo. Em segundo lugar, sim, Sras. e Srs. Deputados, têm razão. A burocracia impede a atração de mais investimento e desenvolvimento da nossa economia. E não, Srs. Deputados, a burocracia, a simplificação, não traz compadrio, com lúio. A desburocratização, a simplificação administrativa, traz maior transparência, promove maior capacidade do Estado atuar e promove, sobretudo, a capacidade de, com redução de burocracia e com a eliminação dos custos de contexto, nós conseguirmos, sim, atrair mais investimento e criar mais postos de trabalho. Foi por isso que em 2021, Sras. e Srs. Deputados, iniciámos o simplex do licenciamento e que desde o início do ano está em vigor o licenciamento ambiental e também o licenciamento na construção de habitação e o licenciamento industrial. Sim, maior simplificação traz maior transparência aos procedimentos. E tudo isto porque, Sras. e Srs. Deputados, em terceiro lugar, porque qualquer Governo responsável tem que ser capaz de defender o interesse público, que mais não é do que conciliar todos os interesses públicos, harmoniar todos os interesses públicos que vão desde a preservação dos valores ambientais ao desenvolvimento regional, àquilo que deve ser o bem-estar das nossas populações e ao Governo, aos Governos, compete mesmo a conciliação de todos estes valores. E por isso, Sras. e Srs. Deputados, as minas do Lítio, quer em Montalegre, quer em Boticas, foram sujeitas a estudo de impacto ambiental e os concessionários estão obrigados a cumprir condições que lhes foram impostas, seja na localização da refinaria para se adequar, Sra. Deputada, à preservação do lobo ibérico, seja para adequar e assegurar as necessidades de água às populações, seja para assegurar a ligação às autostradas. Torna-se particularmente exigente naquele que é o maior investimento, sim, Srs. Deputados, é mesmo o maior investimento que se faz estrangeiro desde a Auto Europa. E eu que sou da região de Setúbal, eleita pela região de Setúbal, sei bem o que é que a Auto Europa fez ao desenvolvimento territorial da Península de Setúbal e à criação de emprego de milhares de postos de trabalho naquela região. E sim, para Sines, que em 1971 foi considerado um grande polo de implantação industrial concentrada, que tem o maior porto de águas profundas, que contribui decisivamente para o desenvolvimento não apenas da região, mas de todo o país. Foi por isso que em 1995 se decidiu que seria criado o Parque Natural ali naquela zona e que sucessivamente a proteção foi reforçada em 1997, 2019, 2020. Todos os projetos, Sras. e Srs. Deputados, foram obrigados a respeitar a zona especial de conservação. E, Sras. e Srs. Deputados, porque estou a terminar o tempo, permitam-me que diga aos Srs. Deputados, a consciência deste Governo é a consciência tranquila de quem cumpre a lei, de quem protege os interesses do país, de quem protegeu o interesse público e de quem atraiu investimento para Portugal. E foi por isso que esta tarde, Sras. e Srs. Deputados, ao início deste debate, a Comissão Europeia considerou o projeto de interesse comum europeu os projetos nacionais do corredor de energia verde. Abrem-se assim, Sras. e Srs. Deputados, as capacidades para o financiamento europeu para que haja transporte de hidrogênio verde de Portugal e de Espanha para a Europa Central. Sim, este Governo trabalhou com responsabilidade para garantir o desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental das próximas gerações. Muito obrigada. Obrigada.